Nesse dia, o meu pai acendeu a luz do quarto e meu pai nunca acendia a luz do quarto Ele veio assim, ficou meio esquisito, aí eu falei assim com ele Tô até coçando aqui Por que você acendeu a luz? Aí ele falou assim Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Lívia Lombola Heather e sejam bem-vindos ao meu canal Pra quem tá chegando agora aqui no canal, eu sou brasileira, moro nos Estados Unidos, na cidade de Lincoln, no estado de Nebraska E eu falo aqui no canal sobre atualidades, vida nos Estados Unidos, autoestima, aceitação, maternidade Então se você já gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho Se inscreve aqui nas minhas redes sociais que eu sempre coloco novidade, principalmente no Instagram Dá aquele like que isso ajuda muito na divulgação no canal E compartilha, compartilha, compartilha e vambora pro vídeo Bom gente, eu fiz uma enquete no meu Instagram, perguntando se vocês queriam que eu falasse sobre mediunidade É um assunto que eu adoro falar Eu sou espírita Quero dizer que eu... Francamente não acredito nisso, dona Guilherme E eu não apenas sou espírita, mas como a minha família fundou um centro espírita há muitos anos Foi um dos primeiros centros espíritas do Brasil E eu sempre fui muito ligada nisso A minha família fazia reuniões mediúnicas A minha mãe sempre foi muito engajada no movimento espírita Principalmente os centros ligados à FEB FEB, pra quem não sabe, é a Federação Espírita Brasileira Eu sempre fui muito ligada no espiritismo Frequentei a evangelização quando era criança Aprendi a cantar Cativar é Amar quando era criança Cativar é Amar, é também carregar Um pouquinho da dor que alguém tem que levar Eu não sei se vocês sabem, só que eu descobri muito tempo depois Cativar, na verdade, é a versão de uma música francesa chamada Tu le garçon et le fear De uma cantora chamada Françoise Ardy E eu fiquei muito decepcionada Porque eu achava que era uma música super espírita Que só os espíritas cantavam Uma coisa bem bonita não, é uma versão Mas tá bom, o importante é a gente fazer a harmonização Quem espírita sabe o que eu tô falando Mas vamos falar do assunto mediunidade Eu sou médium, todo espírita é médium Vamos falar sobre isso? Primeiro, não, nem todo espírita é médium E nem todo médium é espírita Muita gente se confunde com esse tipo de pergunta Muita gente não sabe o que é mediunidade A pessoa que decodificou o espiritismo foi Allan Kardec No século XIX E o que ele diz sobre mediunidade? Todo aquele que sente, em qualquer grau Alguma influência dos espíritos é médium Então se você sente uma influência Se você tem aquele pensamento que vem na sua cabeça Se você às vezes sente alguma coisa encostando em você Se você ouve barulho Se você tem algum contato com desconhecido Pode ser que você seja médium Não é todo mundo que passa por isso Que necessariamente é médium Ostensivo E aí a gente entra num assunto muito interessante Todos nós somos médiums Porque todos nós temos contato com o outro plano Médium é ser um meio entre um plano e outro Nós estamos aqui nesse planeta Porque nós somos espíritos aqui encarnados Porque nós temos um corpo Nós somos feitos de carne Os espíritos são feitos de uma matéria etérea E nós estamos em contato com eles o tempo todo Tendo contato com eles Eles sugerem ideias pra gente E a gente pode captar esse tipo de sintonia Se a gente estiver em sintonia com eles Ou seja, todos somos médiums Porque todos estamos em sintonia Com um outro pensamento que um espírito tem Como todos nós somos médiums Algumas pessoas tendem a desenvolver isso Mais ostensivamente O que é desenvolver a mediunidade Mais ostensivamente? É ver espírito É ouvir É conversar É bater papo Como se eu estivesse conversando com uma pessoa Aqui na sua frente Eu sou médium? Eu já passei por algumas situações Que foram difíceis O que aconteceu comigo? Eu já vi pernas passando Quando eu morava com a minha mãe E com a minha família, né? No caso Prédio que eu morava Que o meu irmão, na verdade, ainda mora Que lá era surreal A gente ouvia gente passando o tempo todo Teve uma vez que, sério Sem brincadeira Tava eu e minha mãe num lugar Meu primo tava na nossa casa nesse dia A gente ouviu claramente Alguém mexendo no fogão Teve uma outra vez Que estávamos eu e meu pai em casa Meu pai tava no quarto E eu tava na sala Aí eu senti uma energia muito estranha Eu senti uma energia muito bizarra E eu tenho essas sensações Nesse dia O meu pai acendeu a luz do quarto E meu pai nunca acendia a luz do quarto Ele veio assim Ficou meio esquisito Aí eu falei assim com ele Tô até coçando aqui Por que você acendeu a luz? O meu pai é médium extensivo Total Aí ele falou assim Eu senti uma coisa estranha aqui Uma energia esquisita Aí eu falei Ah tá Porque eu também senti a mesma coisa Exatamente na mesma hora que você sentiu Gente, sério Foi muito bizarro esse dia Foi muito bizarro Eu fiquei com medo Eu apesar de ser espírita Desde criança Desde pequenininha Eu tenho medo Tô com medo Teve uma vez, sério Que eu tava andando na rua Eu senti um sopro no meu ouvido Não foi um soprinho assim Uma brisa Não, foi um sopro E eu olhei pro lado Não tinha ninguém Isso me assusta Eu já vi entrevistas de médiums Falando que sim Que eles se assustam com esse tipo de coisa Você se assusta com a gente viva Você não vai se assustar com a gente morta Morta no sentido, né De não estar vivo na nossa matéria Porque eu acredito que a vida é eterna Que a vida não acaba com a passagem da morte Eu já fiz estudo sobre mediunidade Eu morava em Niterói, no Rio Eu frequentei a UME Que é a União da Mocidade Espírita de Niterói O GELA Que é o Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque E eu frequentei o GEAC Que é o Grupo Espírita Amor e Caridade O que eu mais me identifiquei foi o GEAC Eu frequentava lá de coração Eu gostava de ir Porque eu sempre fui o tipo de pessoa Que eu detestava Frequentar evangelização em uma cidade Eu gostava de ir em palestra Eu gostava de ir em estudos de adultos Eu não sei porquê, gente Eu nunca fui o tipo de pessoa Que curte muito Estar ali em grupo de pessoas da minha idade Pelo menos naquela época Eu era assim, meio metida E quando eu fui pro GEAC Eu tinha tipo 19 anos Eu frequentava o grupo de estudos de mediunidade Então eu estudei muito sobre mediunidade lá Aprendi muita coisa Com a Ilka e com a Lúcia São as minhas mestres Eu amo essas duas Olha, eu tô aqui falando pra vocês Um beijo pra vocês Se vocês estiverem me vendo Elas me ensinaram muito Eu não saberia metade do que eu sei hoje Sobre espiritismo e sobre mediunidade Se não fossem elas Nesse grupo de estudos Eu aprendi sobre o PASSE Que é uma transmissão de energia magnética Do espírito para o encarnado O PASSE O PASSE é aquela pessoa que fica lá Transmitindo energia Na verdade você precisa de um canal Entre o desencarnado e o encarnado Pra você passar energia De acordo com o espiritismo Você precisa da energia vital Que tem no ser encarnado Pra você passar energia para outra pessoa Quando você vê, por exemplo Um copo se mexendo O espírito precisa do médium Da energia vital Do médium específico Pra conseguir mover um objeto Não é qualquer médium Que vai permitir Que um objeto se mova Por isso que em casas desabitadas Casas assim Assombradas Se não tiver um médium lá Que faça com que o objeto se mova Não vai se mover sozinho Precisa da energia vital Da pessoa encarnada Eu conheço muitas pessoas Que são médiums E elas não querem desenvolver Mediunidade Não querem trabalhar com isso Se você não se sentir preparado O trabalho não vai vir Esse tipo de compromisso É pra quem está apto pra fazer Deus, né? Não dá um dom Pras pessoas Não vão conseguir produzir Não vão conseguir se desenvolver nele E a mediunidade É algo que precisa de muita Mas assim Muita Qual é a palavra? A mediunidade É algo que precisa de muito Mas muito compromisso mesmo Porque é algo que você vai viver Pra aquilo Você precisa sim se doar Você precisa frequentar o lugar Você precisa saber Que você vai ajudar os outros E uma coisa que todo mundo pensa Não é porque a pessoa é médium Que ela é melhor do que as outras A pessoa que encarna Geralmente com o dom da mediunidade É porque ela precisa sim Passar por provações naquela existência No Antigo Testamento Moisés proibiu a comunicação com os mortos Por isso que muitas religiões Inclusive religiões cristãs Não utilizam a comunicação com os mortos O Espiritismo Apesar de ser uma religião cristã Veio pra quebrar isso Veio pra dizer que a comunicação com os mortos Com os mortos que eu digo, né Com os desencarnados É uma coisa normal É algo sim possível E é algo que nós devemos fazer Porém com muita responsabilidade A comunicação com os desencarnados Não é algo que a gente deve fazer Em qualquer lugar Não é algo que a gente deve fazer Com qualquer pessoa É algo muito sério Nós aqui vivemos uma vida limitada Porque nós somos feitos de matéria Os espíritos Eles podem manipular energias Que nós não estamos acostumados Eles podem manipular coisas Eles podem ir a lugares Que nós não podemos ir Porque nós estamos aqui na Terra Agora, sobre reuniões mediúnicas Muita gente chama o Espiritismo De mesa branca Esse é um termo que a gente não usa Inclusive, eu não entendo Por que chama de mesa branca Tipo, oi? No Centro Espírita A reunião mediúnica É uma reunião fechada Não é aberto pro público É fechado só pros membros da casa Pros frequentadores assidos E trabalhadores da casa Não é pra qualquer pessoa O que que acontece na reunião mediúnica? Vamos falar Todo mundo quer saber O que que acontece na reunião mediúnica? Na reunião mediúnica Muitas vezes chegam Espíritos Que estão passando por dificuldades Pessoas que não sabem que morreram Pessoas que estão tentando fazer o mal Pra outras pessoas Então ali O doutrinador Que é chamada Pessoa que conversa com o Espírito Que tem um diálogo Com aquele Espírito Ele tá tentando fazer a pessoa Entender a condição dele De desencarnado Tá tentando fazer Com que ele se desligue Daquela pessoa Que ele tá tentando fazer o mal Porque, por exemplo Alguém te fez muito mal O que que muita gente faz? Fica com ódio daquela pessoa E o ódio É a maior prisão Que você pode ter Quando eu não gosto de alguém Eu me afasto É a primeira coisa que eu faço Eu me afasto Porque eu não quero ligação Talvez até em outra encarnação Eu precise trabalhar isso Mas naquele momento Eu não sei lidar com isso Então eu fico na minha Eu prefiro me afastar Só que não é todo mundo que é assim Então as pessoas que não são assim Elas ficam com ódio E aí o ódio aprisiona elas Elas ficam com uma ligação Com aquela pessoa E isso não acaba Por causa da morte Então quando aquele espírito Fica ligado àquela pessoa Aquilo faz mal pros dois É como se fosse uma simbiose negativa Pros dois Então o doutrinador Vai conversar com aquele espírito Vai mostrar pra ele O quanto que ele está Prejudicando ao outro E se prejudicando Então o perdão É uma das maiores Libertações que a gente tem Quando a gente fala Que ódio dá câncer Que raiva guardada dá câncer Dá mesmo Então o perdão É uma das maiores Chaves de liberdade Que a gente tem Que a gente pode ter Gente Esse assunto Nossa Tem muita coisa pra falar Sobre mediunidade Tem muita coisa pra falar Sobre espiritismo E eu não sei se vocês Têm muito interesse De saber mais sobre isso Eu comecei meu canal Falando só sobre a vida Nos Estados Unidos Mas não é só sobre isso Que eu quero continuar falando Eu tenho muito assunto Eu adoro conversar E eu gosto dessa troca Com vocês Então se vocês quiserem Que eu fale mais Sobre espiritismo Se vocês quiserem Que eu fale mais Sobre outras coisas Conta aqui pra mim Sempre nos comentários Fala pra mim O que vocês querem Que eu fale Tá bom? Eu espero ter esclarecido Algumas dúvidas de vocês Sobre mediunidade Se vocês precisarem Que eu grave outro vídeo Sobre outros assuntos Sobre isso Conta aqui Então é isso gente Um beijo E até a próxima Ai não Cadê meu celular agora Todo aquele que sente Em Todo aquele que sente Em Meu Deus Todo aquele que sente Em um grau qualquer O que que é desenvolver Mário O que que é desenvolver O que que é desenvolver O que que é desenvolver A reunião mediúnica É uma A reunião fez A reunião mediúnica É uma A reunião mediúnica É uma Meu Deus do céu Lívia E aí